galera seja bem vindo a mais um vídeo do canal estou aqui com meu filhão matraca e ai galera já deixa seu like ai se inscreve no canal e ai tipo assim dessa vez eu não falei deixa o seu like e hoje nós vamos fazer aquele vídeo bem rápido mostrando quando você convida o anjo da guarda para andar do seu lado no seu caminhão e vamos lá mostrar um defeito que pode acontecer um acidente grave então bora lá bora para o vídeo e agora nós vamos mostrar um defeito que esse carro aqui quase não chega aqui vou pedir o matraca lá para fazer o giro no volante eu vou entrar aqui debaixo do carro com o celular e vou fazer a filmagem e agora vamos entrar aqui debaixo vai matraca faz o giro ó vai por dois lados o matraca está fazendo o giro só que o pneu está paradinho não está estescendo nada olha o outro vai matraca faz o giro mostrar mostrando a caixa e o outro pneu fazendo o giro e o pneu não se move agora eu vou mostrar a peça quebrada é da hora ficar aqui ó apartou barra de direção no canto quietinho e movimentando só na parte quebrada então se ele não tivesse convidado o anjo da guarda para estar junto com ele hoje ele estaria enrolado e agora eu vou mostrar outro defeito grave não não o matraca ele gostou aqui o outro defeito grave é o matraca quando ele acha um volante não tem quem dê conta com ele ninguém me engana no drift então galera chegamos ao final de mais um vídeo olha o matraca está como está ligado óh 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 a matraca velho cresceu é e o vídeo de hoje foi esse mostrando quando você convida o anjo da guarda para andar do seu lado você não tem problema óh quando quando quebrar você para e fica só fazendo aquele giro lá é da hora é se for numa descida vai fazer um drift mesmo que nem o matraca passa e obrigamos a assistir até que útil sair apagar luz valeu 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 valeu